Pô, eu tô feliz, Igor, mais uma vez, quase de casa, né, terceira vez. Quase de casa. Mas é legal, o papo aqui sempre é leve, sempre é agradável, sempre é maneiro, então vamos embora. Pois é, assim, as últimas vezes que a gente marcou, tu teve que fazer coisas de governador, teve uma galera que ficou pensando assim, ah, vocês estão metendo louco, o cara fala que vai trazer o governador aí, mas estão só metendo louco, hein, mas agora você tá aqui. Obrigado por vir, cara. Já joguei meu Deadpool ali antes, né, já dei meu fliperama. É o Flow Experience, meu amigo, o cara chega aqui, tem lá um fliperaminha, tem uma cadeirinha de massagem, eu aposto que os caras que vieram contigo estão lá agora na cadeirinha de massagem. Comendo pizza lá embaixo, que eu vi uma pizza rolando ali. Aí, ó, eu não posso, cara, mas agora eu tô num projetinho que eu vou ficar fitness, não é maromba, certo? Então eu já tenho, o quê, um mês e duas semanas, alguma coisa assim. Meu irmão, hoje eu puxei e foi pesado pra caraca, cara, e eu tô cansado dessa parada, mas vou te falar, eu vou ficar gostoso e eu vou ficar insuportável, Tarcizão. Speak militar, tá ligado? Pode ser, eu fiquei com medo sem dizer que ia ficar bonito. Aí não, né, aí acho que isso aí, quem sabe, na próxima encarnação.